Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos falar sobre imperialismo americano? Ou seria melhor dizer, imperialismos americanos? O vídeo de hoje é, na verdade, uma entrevista com o professor Carlos Gustavo Poggio Teixeira, professor de Relações Internacionais da Berea College, lá nos Estados Unidos, uma faculdade que fica no estado do Kentucky. Ele está lançando um novo livro chamado O Império Ausente Brasil-Estados Unidos e o Sistema Sul-Americano pela editora Vozes. Para quem estiver em São Paulo, o livro será lançado no próximo dia 14 de maio, às 7 horas da noite, na Livraria da Vila, no Shopping Eldorado. Então já fica aí o convite para quem estiver em São Paulo para comparecer ao lançamento oficial do livro aqui no Brasil. Quem acompanha as lives aqui no canal sabe que o Carlos Poggio é uma referência costumeira nas minhas análises sobre política americana. Agora, quem é meu aluno sabe que o livro dele, O Pensamento Neoconservador e a Política Externa dos Estados Unidos, que foi lançado pela editora Unesp em 2010, é item obrigatório na bibliografia do meu curso. Quem passa pelo meu curso tem que ler o Carlos Gustavo Poggio. E agora ele está lançando um livro novo, justamente O Império Ausente, que eu já mencionei. Se eu não me engano, esse livro é resultado do doutorado que ele defendeu em 2011 e que chegou a ser publicado em 2012, mas em inglês. E essa será então a primeira versão em português do livro. E a tese central do Carlos Gustavo Poggio nessa obra que ele está lançando, é a de que no contexto das relações externas dos Estados Unidos, a América do Sul representa um subsistema distinto da própria América Latina, com padrões de cooperação e de conflito que influenciaram nas relações interamericanas. Mas é isso, se você se interessou, então já peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Ative o sininho das notificações para receber avisos sempre que eu postar algum conteúdo novo aqui no meu canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, essa entrevista, que está super especial com um amigo ou com uma amiga. Beleza? Então, bora para a entrevista. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você está de viagem marcada para o Brasil, na verdade, para fazer o lançamento do seu livro aqui no Brasil. E provavelmente essa nossa conversa será divulgada quando você estiver do traslado daí para cá. Então, eu quero agradecer imensamente por você ter cedido um espaço na sua agenda e ter aceitado o convite para participar de uma conversa aqui no canal. Eu que agradeço o convite, como te falei antes de a gente começar aqui, de parabenizar por manter o canal. A gente sabe que não é fácil manter conteúdo de qualidade, o que é ainda mais difícil. As redes sociais, às vezes, estimulam certo conteúdo, um pouco, digamos, de menos qualidade, sacrificar qualidade para conseguir, talvez, popularidade. E você tem aí um canal que já há muito tempo vem entregando com consistência e com qualidade esse conteúdo. Então, portanto, fiz questão aqui da minha pequena colaboração. Legal. De verdade, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Eu sempre paro para ouvir o que você está falando e, para mim, então, recebê-lo aqui é uma honra dobrada. Mas vamos falar do que interessa. Você está com um livro novo na praça, né? Inclusive, a sua vinda para o Brasil agora é justamente para fazer o lançamento do livro. E aí, eu fui fazer uma pesquisa prévia e eu vi que esse livro, na verdade, ele já foi lançado anteriormente em inglês. Se eu não me engano, em 2012. Depois, se você me corrija, se eu estiver falando besteira. E eu queria saber como é que foi essa trajetória, né? Do processo de escrita até a decisão de publicá-lo agora em português pela primeira vez. É, então, muito bem. Nesse sentido, não é um livro novo, né? Ele é um livro que, na verdade, ele foi originalmente feito em inglês, né? Escrito em inglês para uma audiência norte-americana, né? Portanto, assim, introduzindo algumas questões que eram importantes para a audiência norte-americana. E eu faço uma discussão que eu acho que é importante também para a audiência brasileira e no campo das relações internacionais como um todo, né? Porque tem uma discussão sobre o conceito de América Latina, né? Quão útil é esse conceito para estudar as relações internacionais do continente americano, né? Essa construção que eu chamo de um construto abstrato da América Latina, né? Aliás, se você for pensar nas... Quando eu falo sobre o livro, a gente pensa as regiões do mundo, né? Então, você tem a Europa Oriental, você tem o Norte da África, você tem o Sudeste Asiático, você tem até mesmo o Oriente Médio, que é ainda uma referência geográfica, né? O Oriente Médio no sentido da distância dos europeus, né? Tipo, o Oriente Próximo, o Oriente Distante, né? E o Oriente Médio. E, para nós aqui, nós temos uma região chamada América Latina, que é um referente não geográfico, mas cultural, né? Então, portanto, isso gera, na minha interpretação, toda uma sorte de problemas quando a gente faz uma análise das relações interamericanas. Então, basicamente, essa foi a... Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre o argumento do livro, né? Mas esse livro foi publicado, como você falou, ele saiu em 2012, né? E teve uma aceitação muito boa. Foi um livro que me surpreendeu, assim. A gente, modestamente, um brasileiro escrevendo, a gente publicando um livro, a gente já está feliz demais que o livro foi publicado, né? Mas o livro teve aí uma repercussão bacana, né? Teve muita gente... O Robert Pastor, por exemplo, que foi assessor que morreu uns dois, três anos atrás, do Jimmy Carter, fez uma resenha sobre o livro, outras pessoas... O livro foi... Acabou ganhando uma resenha na Foreign Affairs, né? Na revista Foreign Affairs, que você imagina o dia que eu abro... Essas coisas a gente não sabe. O dia eu abro a Foreign Affairs, está lá, melhores livros de relações internacionais do ano. Imagina o susto de ver o meu livro ali. Foi assim que eu realmente... Que eu percebi. Não foi um concurso, ninguém me mandou, não estava... Eu simplesmente abri um dia e estava lá. E aí, como saiu esse prêmio, assim, né? Esse reconhecimento da Foreign Affairs, o livro acabou ganhando um reconhecimento muito grande. Ele acabou sendo utilizado, e é utilizado hoje ainda, em diversas instituições ao redor do mundo para ensinar relações interamericanas a partir da abordagem que eu dou no livro. Eu sei, por exemplo, que a Universidade de Bolonha, que é talvez a universidade mais antiga do mundo, tem um curso de América Latina, tem um livro lá na bibliografia. Então, outras instituições acabaram adotando. E aí, há muito tempo, eu penso... Então, ou seja, foi um livro que teve uma repercussão boa internacional, né? E que eu já, claro, há muito tempo pensava em traduzir para o português. Por que ele foi em inglês? Porque ele é produto da minha tese de doutorado, né? E também porque, enfim, alcança uma audiência maior, você tem uma repercussão mais importante do seu trabalho. Mas eu sempre tive essa vontade de traduzir para o português. E aí, quando foi 2022, eu pensei, nossa, aproximando 2022, os 10 anos do livro, né? Seria um momento de pensar sobre isso. Porque, enfim, você precisa pensar quem vai traduzir, como é que vai ser, a editora, dá trabalho, né? E a gente, às vezes, não tem tempo para essas coisas. Então, fui empurrando, 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 até que houve esse contato com a editora Vozes, né? E eu não queria que fosse publicado só para publicar, né? Porque tem várias editoras que publicam, né? Você paga lá, a editora publica, não tem problema nenhum. Sim, mas não tenho nada contra isso, mas é uma forma de você acabar de divulgar o seu trabalho. Mas eu achava que o livro, ele tinha lugar aí em editoras importantes do Brasil. E a Vozes é, talvez, uma das mais importantes editoras do mercado editorial brasileiro, né? E fiquei muito satisfeito que eles toparam fazer, toparam entrar nessa, né? Toparam embarcar. Um livro que, quer dizer, a editora Vozes, ela tem um pouco um apelo até mais comercial do que necessariamente acadêmico, estritamente falando, né? E o livro tem um caráter acadêmico nesse sentido, né? Então, foi uma aposta da Vozes. E aí foi por isso. Quer dizer, é uma questão, na verdade, questão de tempo. Entre você pensar e o livro sair, já passou os 10 anos, né? Estamos agora já com 14 anos aí da publicação do livro. E uma das coisas que a Vozes me pediu foi que eu inserisse aí, quer dizer, o texto em si não tem mudança nenhuma. Ele, basicamente, mantém a estrutura do texto que eu escrevi originalmente. Mas, para essa edição em português, eu fiz um prefácio e um pós-fácio, né? Um prefácio apresentando o livro e um pós-fácio, assim, rapidamente, vendo o que que significa o Trump, Bolsonaro, etc., para os argumentos que eu faço no livro. Então, tem... Isso é um material inédito que está nessa tradução do livro para o português. Ah, legal. Isso, inclusive, está aqui entre as minhas perguntas. É algo que eu pensei. Nessa atualização dos argumentos, como é que fica esse novo cenário, né? de multipolarização nas relações internacionais. Agora, e aí, depois, eu quero voltar nessa questão com você. Mas eu também vi na divulgação do livro que a tese central vai falar sobre, no que tange às políticas externas dos Estados Unidos, a América do Sul, ela se constitui como uma espécie de um subsistema distinto da América Latina, com padrões de cooperações diferentes, de poder, de conflitos diferentes. Como seria isso, exatamente? Você já mencionou essa questão da América Latina como uma questão abstrata, um continente do ponto de vista cultural. Inclusive, um dos meus vídeos aqui no canal que dá mais polêmica, é um vídeo que eu falo que, para o governo norte-americano, os brasileiros não são latinos, enquanto que, para o americano comum, eles nos veem como latinos, né? E a grande polêmica é que quase que 80% do público do canal não aceita que é latino. Diz que não, que é brasileiro. Então, como é que funciona essa questão da América do Sul ser um subsistema dentro da própria América Latina nas relações internacionais dos Estados Unidos? É, e esse aspecto que você levanta, ou seja, o desconforto do brasileiro, que, afinal de contas, é um país que fala uma língua diferente, é um país que teve uma trajetória distinta, a única monarquia do continente, uma monarquia que fala português, que, portanto, tem uma história que foi diferente dos seus vizinhos latino-americanos, e que a história do Brasil foi uma história até muito mais estável, menos dada as grandes revoluções que tomaram conta, e violência, que tomou conta dos processos de independência dos países, do restante dos países latino-americanos. Então, esse certo desconforto do Brasil, acho que talvez, por essa razão, o argumento que eu faço no livro talvez só realmente pudesse ser feito por um brasileiro, que deriva, em certa medida, desse certo desconforto. Mas o meu argumento, que eu falo sobre a questão da América Latina, não é que o conceito em si de América Latina é problemático, acho que o conceito de América Latina é útil para entender uma série de questões, notadamente nos campos da antropologia, da sociologia, tem campos da cultura que são similares, porém, o argumento que eu faço é que, do ponto de vista do estudo das relações internacionais, para este campo específico de estudos, este é um conceito que mais atrapalha do que ajuda a entender as relações interamericanas, ou seja, as relações entre os Estados Unidos e os demais países do continente norte-americano, que é basicamente o que são as relações interamericanas, dada a presença dessa grande potência que são os Estados Unidos aqui no continente. E aí eu tento recuperar uma literatura, que é a literatura chamada de subsistema regional, quem é, você deve ter muito aluno de relações internacionais que assiste o canal, em relações internacionais tem os níveis de análise, o indivíduo, o Estado, o sistema internacional, e eu coloco o subsistema regional como um nível de análise entre o Estado e o sistema internacional, com as características de um sistema. Nesse sentido que eu falo de padrões de interação, etc. Quando você olha da perspectiva do sistema, unidades e interação, você acaba identificando, ou seja, você tira o elemento cultural, porque o argumento que eu faço é o seguinte, imagina se você usa o elemento cultural, você não tem uma região chamada Oriente Médio, que são culturas completamente distintas, língua, religião, todos os elementos da cultura, porém, não faz sentido você dizer que Israel e Líbano não estão na mesma região, quer dizer, não faz sentido estudar Israel separado dos países que compõem aquela região. Talvez faça sentido eu estudar Israel separado de, talvez, Marrocos, que estão ainda mais distantes de outros países do continente africano, ou do Afeganistão, que seja se for para o outro lado, mas tem alguns países do entorno, a proximidade geográfica e não a questão cultural, é o que determina esse padrão de relações. Então, o meu argumento é que, para a gente identificar um subsistema regional, o elemento da cultura não é importante. O que é importante é o elemento das interações, ou seja, da interação concreta. Então, um subsistema regional é, eu defino um subsistema regional como um conjunto de interações entre estados em proximidade geográfica, que tem determinados padrões de interação. Interação, eu digo que é conflito e cooperação. Porque tem uma literatura, e aí eu tento me diferenciar da literatura de regionalismo, que regionalismo é uma questão de uma cooperação regional. A definição de subsistema regional é uma definição que incorpora cooperação e conflito. Então, são países que cooperam entre si e países que, eventualmente, entram em guerra entre si. E quando você começa a olhar dessa perspectiva, você vê que... Quer dizer, quando... E aí a crítica que eu faço no livro é a lente do analista, principalmente nos Estados Unidos, quando olha para a América Latina, tenta colocar como se fosse uma região em que... Ah, e aí o que você vê... Quer dizer, a América Latina nos Estados Unidos, 90% é México, América Central e Caribe. Vai ter um outro lado, Colômbia e Peru, e aí um outro maluco, que você vai falar de Uruguai, mas aí, veja, aí já não é tanto, entra no mesmo padrão. Então, e a gente não tem... Se a gente pensar a relação do Brasil com o México, qual é a nossa relação com o México? É muito frágil, é muito frágil, sobre todos os aspectos, social, com tudo, a não ser do fato de que imagina-se que fazemos parte de uma mesma região, um mesmo construto social, porque nada mais é que um construto social, chamado América Latina, que, aliás, é um elemento criado justamente para demarcar a relação com os Estados Unidos. Sim. Do ponto de vista norte-americano, eles dizem, nós somos anglo-saxões, eles são os outros, latinos, e do ponto de vista latino-americano, pois é, nós temos uma solidariedade latino-americana, etc. Então, um pouco... E aí, quando eu olho a partir dessa perspectiva de subsistema regional, eu começo a analisar os capítulos do livro que vão tratar de momentos históricos, é um grande período histórico que eu vou estar analisando, que é um período histórico que começa na doutrina Monroe, e eu mostro que já na doutrina Monroe havia explicitamente a divisão entre dois sistemas, não havia uma América Latina, não se falava, aliás, o Conselho da América Latina sequer existia quando foi por aclarar a doutrina Monroe, não só a doutrina Monroe, como quando foi chamado Corolário Roosevelt, todas essas... ou seja, no linguajar e na prática, a forma com que os americanos olhavam para a região e a forma com que a região, a América do Sul, olhava para os Estados Unidos era, de alguma forma, diferenciada. Então, eu olho desde o século XIX até a negociação da área de livre comércio das Américas no século XX, que é o meu último capítulo. E o capítulo do meio é o capítulo que eu chamo que é o... Em metodologia, a gente tem aquele que é o teste, quer dizer, você precisa testar uma teoria, você pega aquele que é o teste mais difícil para a teoria. E o meu teste mais difícil para a teoria é o golpe no X. Sempre que se falar, os Estados Unidos interviam na América Latina, por exemplo, México e Chile. Não é só o X. O fato de que não houve na história envio de tropas, os Estados Unidos invadiu praticamente todos os países da América Central e do Caribe, e o México. mas não invadiram nenhum país da América do Sul. Então, tem a questão de que isto foi feito via outros canais, como, por exemplo, o golpe no Chile. E aí eu exploro muito papel e um pouco essa questão do papel do Brasil, nesse chamado subsistema regional, uma coisa que naquele momento era pouco estudado, que era o papel do Brasil no golpe chileiro. que eu digo assim, porque tem uma abundância de evidência da envolvimento norte-americano, ou seja, tem muito documento que comprova o interesse dos Estados Unidos, a gente confunde a abundância de evidência com a evidência de abundância. E, por outro lado, não há tanta... O problema de quem quer fazer pesquisa sobre o governo militar brasileiro é a falta de acesso a material. Quer dizer, Estados Unidos, você vai fazer pesquisa, tem a gravação do encontro que o Nixon teve, você tem tudo ali. No Brasil, a gente que ele viu no papelzinho, rasgava e queimava o papel. É difícil fazer pesquisa nisso. Então, por que não há tanta evidência? A gente não estuda tanto isso. Mas eu fui catando pedacinhos de evidência e uma delas é, a mais forte delas é um documento que foi desclassificado na época que eu escrevi a dissertação, que é o encontro do Nixon com o Médici, em que, basicamente, o Nixon assume que o Brasil estava envolvido no golpe chileno. E aí, depois, alguns anos depois, o Roberto Simón, inclusive, a gente chegou a conversar, tentar fazer alguma coisa juntos, mas o Simón escreveu, alguns anos atrás, um livro explorando o papel do Brasil no golpe chileno. Então, isso é uma coisa que eu havia explorado ali já naquele... naquele momento inicial. Então, é um pouco essa questão. Por isso que eu chamo de subsistema regional. É isso que justifica esse nome do livro. É o Brasil, Estados Unidos e o subsistema regional sul-americano. Você falou uma coisa que eu achei bastante interessante dessa perspectiva de intervenções diretas. Então, se você pegar Nicarágua, Cuba, Porto Rico, México, Haiti, tem uma presença e uma participação norte-americana bastante efetiva. A própria questão do canal do Panamá em 1902 com Theodore Roosevelt. Então, é possível a gente dizer... O Panamá é onde é o corte, do Panamá para cima e do Panamá para baixo. Isso. Inclusive, eu escutando você falar, eu me lembrei do livro da Kathleen Fitz chamado Our Sisters Republics, que foi lançado em 2016. Ela fala que na época da independência das colônias espanholas houve bastante divulgação nos Estados Unidos, que a gente não encontra isso no nível da diplomacia, mas que nos jornais populares houve bastante comemoração, porque eles entendiam como parte do próprio projeto republicano, norte-americano e tal. Mas no livro ela fala, para eles, a América Latina é o Caribe. E eles têm notícias distantes do Brasil ou da Argentina, mas que basicamente os vizinhos do sul é ali o México, é o Caribe. Isso nós estamos falando em 1817, 1815. Então, essa dimensão, essa separação, acho que você levanta, é bastante interessante. Então, por exemplo, uma coisa que se fala muito principalmente entre os alunos de história, que é a intervenção norte-americana na época do período do Big Stick. Então, a intervenção em Cuba, depois Nicarágua, e logo depois a política da boa vizinhança. Desse ponto de vista, esse grau de interação e de influência se dá também diferente nessas duas partes da América Latina? Sem dúvida nenhuma. Eu posso depois te mandar uma série, o Big Stick que foi consagrado pelo Roosevelt. Então, Roosevelt foi associado à política... O primeiro Roosevelt, tem o Dora Roosevelt. O segundo Roosevelt foi da política da boa vizinhança. Boa vizinhança. O emprego Roosevelt. Mas eu tenho o Dora Roosevelt associado à política do Big Stick, eu posso dar uma série, e eu fiquei fascinado depois que eu fui fazendo a pesquisa e descobrindo isso, de declarações do Roosevelt dizendo claramente a doutrina não se aplica ao Brasil, não se aplica ao Chile, não se aplica às repúblicas ali no Sul. Ele fala, quer dizer, isso aparece, ele fala assim, seria tão irreal eu querer aplicar ao Brasil, ao Chile, à Argentina, quanto seria eu querer aplicar ao Canadá. Então, deixa claro que a doutrina Monroe, e eu depois escrevi um artigo sobre isso, aliás, apresentei num seminário esse capítulo da doutrina Monroe nos 200 anos da doutrina Monroe que teve, eu fui num encontro na Alemanha no ano passado dos 200 anos da doutrina Monroe, justamente comprovar que a doutrina Monroe não era uma doutrina latino-americana, mas era uma doutrina caribenha. E era claramente, ela foi articulada como caribenha e ela foi praticada como uma doutrina caribenha pelos presidentes subsequentes. Então, essa articulação é claramente feita. Por que a gente não enxerga isso? por que nós estamos com a lente dos Estados Unidos da América Latina? Esse é o meu argumento, isso atrapalha a nossa análise histórica da região. E aí eu pego essa perspectiva e vou analisando da doutrina Monroe até o século XX e como muda a nossa análise quando a gente usa essa lente teórica. Agora, você mencionou o papel do Brasil no golpe do Chile, por exemplo, e eu queria saber, então, se o Brasil, porque eu recentemente nem sei se eu poderia falar isso, mas eu fui parecerista de um trabalho da FAPESP em que o pesquisador ele analisa as relações Brasil-Estados Unidos e a aproximação entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à diplomacia no início do século XX e que os Estados Unidos via o Brasil como uma forma de não se contrapor, mas de colocar o seu pé na América do Sul num momento em que a Argentina era a grande potência da América do Sul. Então, os Estados Unidos tinham bastante problemas com a diplomacia argentina, vídeo que aconteceu, por exemplo, na Conferência Pan-Americana, que os argentinos não aceitaram as condições. foi chamado de um mau vizinho, foi chamado da boa vizinhança do mau vizinho. E que, inclusive, então, que o Brasil naquele momento era interessante para os Estados Unidos uma aproximação e aí os diplomatas brasileiros começam a ser mais americanistas e menos latino-americanistas. E aí, eu queria saber, então, se o Brasil ele tem, e depois pensando mais para frente, por exemplo, a questão do Hugo Chaves, quando o Hugo Chaves chega ao poder, o Bush via o Lula como alguém mais moderado e capaz de ser intermediador entre os Estados Unidos e o chavismo. Então, o Brasil cumpre um papel de destaque nesse sistema, nesse subsistema sul-americano? Vou começar pela sua observação final. Você falou assim, o Bush via o Lula como alguém que podia ajudar ele na questão da Venezuela. quem é o Lula ou quem é o equivalente ao presidente brasileiro quando quer lidar com algum presidente latino-americano? Não existe isso. Essa figura não existe. Ele via o presidente do México como alguém que ele podia ajudar para lidar com o Duras. Não existe isso. Isso, portanto, mostra, então, essa outra parte da tese, o papel do Brasil nesse subsistema regional. O papel do Brasil em manter, e já participou de diversas, imagina, eu falo desse livro já há mais de 10 anos e fiz várias palestras sobre ele e tal, e sempre tem a questão dessa minha designação do império ausente. Como assim? Ausente e tal. É claro, é ausente no sentido relativo, é ausente se comparado com a presença muito forte na América Central e no Caribe. E um dos elementos que mantém os Estados Unidos, ou seja, qual que é, normalmente, a interpretação tradicional é assim, claro, não é porque o Caribe é estrategicamente importante, como se a questão da estratégia fosse o único elemento nos cálculos norte-americanos. Tem uma série de regiões que não são necessariamente estrategicamente importantes, você vê aí a presença do chamado império americano. Eu acho que não fosse o papel do Brasil, talvez os Estados Unidos seriam um império muito mais presente na América do Sul. O Brasil é um ator que eu classifico como altera, e de novo, indo na sua, nisso que você falou. O Brasil altera o cálculo de custo-benefício dos Estados Unidos em ser o império mais presente na América do Sul. De vez em quando aumentando os custos de uma possível maior intervenção norte-americana, ou envolvimento norte-americano, e do outro lado aumentando o benefício de não envolvimento. No sentido assim, deixa que eu faço. Não venha, não precisa você fazer que eu faço. Ou seja, então, e claro, o Brasil seria um interlocutor para lidar com Chávez, mas não seria um interlocutor tão poderoso para lidar com alguém El Salvador ou Honduras. Ou seja, claramente perde esse papel. Então, é um papel que, de novo, na diplomacia brasileira foi muito bem também construído sobre a América do Sul como espaço brasileiro, de influência brasileira. e isso é um elemento que afetou, esse é o meu argumento, afetou a relação dos Estados Unidos com esse subsistema sul-americano. Ajudando a manter esse subsistema de alguma forma separado. Porque os Estados Unidos têm ou tiveram a capacidade de poder intervir nos países da América do Sul, ou seja, de alguma forma, a capacidade de mudar os padrões de interação. Outra coisa que eu falo dos subsistemas regionais é que eles não são regiões, são subsistemas regionais. Então, tem um aspecto geográfico, mas tem um aspecto de interação. E a geografia não muda, mas a interação muda. Então, os Estados Unidos teriam um império muito presente na América do Sul se assim o desejasse. Sim. Então, portanto, a minha explicação é sobre qual é o papel do Brasil. Esse é um outro elemento que eu vou olhando na doutrina Moro, nos capítulos do livro, como é que o Brasil atuou claramente para manter de alguma forma os Estados Unidos, seja fazendo papel para os Estados Unidos, o caso do Chile seria isso, deixa que aqui eu intervenho, não precisa você intervir, seja se contrapondo, como no caso da negociação da Alca, querendo, evitando uma presença maior nos Estados Unidos nesse subsistema regional. Entendi. Muito interessante. Bom, e como é que você, bom, sua tese é de 2011, o livro é de 2012, você analisou da doutrina Moro até a Alca, que é ali virada do século XX para o século XXI, 98, se não me engano, e essa atualização, nesse novo momento que o mundo passa, a gente escuta falar de Nova Guerra Fria, eu não sou adepto dessa leitura, mas alguns dizem que a gente caminha para um mundo multipolar, outros dizem que a gente está apenas em uma fase de transição multipolar para uma nova bipolaridade, como é que fica esse subsistema, qual é a importância da América do Sul para os Estados Unidos nessa reconfiguração do mundo? E também me pergunto, eu não sei se os Estados Unidos também têm isso muito claro, porque a gente tem aí, o Biden tem uma perspectiva mais de multilateralismo, de reforçar as instituições mediadoras, e o Trump é o contrário, tem uma visão mais, alguns falam isolacionista, eu tenho minhas questões com esse termo, mas assim, mais nacionalista, de relações mais bilaterais, como é que fica esse nosso sistema, esse nosso subsistema América do Sul, para ser mais especificamente, nesse jogo aí de interesses e de reconfiguração do poder no sistema internacional? É, essa é uma ótima pergunta. Primeiro que, já na minha análise que eu faço dos capítulos, eu começo olhando do ponto de vista do sistema internacional agora. A doutrina Moulin, um sistema multipolar, mais centrado na Europa, nos Estados Unidos ainda, como uma... A doutrina Moulin foi um blefe norte-americano, né? Isso é... Sim, sim. A capacidade para isso. Então é um mundo, claramente, que a gente pelo menos classifica como um mundo multipolar, ainda não de caráter global, né? Mas é, aquilo está dentro da multipolaridade. A intervenção do Chile, a Guerra Fria, sistema bipolar. Alca, sistema unipolar, né? Claramente, aí a unipolaridade... Então você tem, nesses três momentos, já um pouco da observação do que você está dizendo. Ou seja, a transformação do sistema internacional ocorreu durante o período que eu analiso no livro. E o argumento é o seguinte, mesmo com transformações do ponto de vista do sistema internacional, que é o que você está falando, como do ponto de vista doméstico, ou seja, o Brasil, de uma monarquia para uma ditadura, para uma democracia, ainda assim, os padrões permaneceram mais ou menos os mesmos, o que mostra a força, o que mostra o elemento sistêmico. A força da questão sistêmica e não da questão propriamente conjuntural. Dito isso, eu acho que com a transformação desse sistema que nós estamos vivendo agora, que no mínimo, se a gente não consegue descrever, no mínimo, parece ser um... Parece, não. Nesse momento que estamos, em 2024, é um enfraquecimento da unipolaridade, sem dúvida nenhuma, não é o mesmo sistema unipolar que era o imediato pós-Garra Fria, mas ainda não sabemos muito bem descrever como é que são as características não vai ser um novo multipolaridade, etc., ou vai ser alguma outra coisa diferente. Eu tendo a achar que será alguma outra coisa diferente, que o próprio conceito de polaridade vai perder a relevância, mas aí a gente precisa adquirir um novo vocabulário para poder descrever esse sistema internacional. Mas acho que, nesse novo sistema, o foco regional e o foco do subsistema regional ganham ainda mais relevância. Então, acho que essa abordagem teórica que eu desenvolvo no livro num sistema em que você coloca, que parece que se fica mais fragmentado, de alguma forma, inclusive, até a própria globalização meio recebendo. Então, tem uma série de sinais aí, de mudanças no sistema internacional, que eu acho que nós, de alguma forma, vamos precisar de um novo vocabulário para poder descrever esse novo sistema, e eu acho que tem alguma contribuição a dar com essa visão, essa lente a partir do subsistema regional, à medida que o sistema internacional não é mais tão centrado nos Estados Unidos. Então, isso pode dar, de alguma forma, mais força a esses outros países, que seria um primeiro momento. Quer dizer, o que a gente conhece como multipolaridade é uma multipolaridade, como disse, centrada no sistema europeu, onde você tinha mais da metade do resto do mundo era colônia. Uma nova multipolaridade hoje viria num sistema de Estados soberanos, etc., e que, portanto, eu acho que o elemento regional ganharia uma relevância, para a gente poder tentar analisar e entender o que vai ser esse mundo do século XXI. Então, nesse sentido, a gente também ganha mais poder de barganha nessa nova condição do mundo, ou não? Acho que o velho ditado que sempre crises geram oportunidades, ou seja, mudanças, e essas mudanças sempre geram oportunidades. Acho que, claro, o Brasil, se souber jogar com essa nova realidade, sem dúvida nenhuma, com mais atores, acaba ganhando poder de barganha muito maior do que tinha durante o sistema unipolar. e aí nós vamos ver qual vai ser, e aí, se a minha perspectiva teórica estiver certa, nós vamos ver outras formas que o Brasil vai buscar o mesmo fim, que é manter a América do Sul como um espaço privilegiado de atuação. Excelente. Se você falou, eu já estou comprando a sua leitura, 100%. muito obrigado mais uma vez por ter doado um pedaço do seu tempo para conversar aqui com a gente, falar do seu livro. Então, reforçando, eu já falei isso anteriormente, lançamento no dia 14 de maio na Livraria da Vila no Shopping Eldorado em São Paulo, a partir das 19 horas, quem quiser pegar um autógrafo, conhecer o autor, tietar, é o local ideal para isso. muito obrigado, Pódio. Obrigado, Sorrilha, prazer ter conversado com você aí, e vamos em frente aí, ver se a gente consegue, se você passar por São Paulo enquanto eu estiver por lá, será um prazer te encontrar. Claro, e claro, já quero aproveitar aqui para te deixar naquela saia justa, convidar para você voltar aqui a participar do canal para discutirmos sobre as eleições americanas. Eu sei que você, como eu, adora esse tema, e temos bastante assunto para tratar. Obrigadão, viu? Obrigado, um abraço. E aí, gostou da entrevista? Tenho certeza que sim, uma entrevista especial, o Carlos Gustavo Pódio entende muito de história e de relações internacionais no que diz respeito aos Estados Unidos, principalmente nas suas interações com nós, latino-americanos. Então, eu já peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e nos vemos na próxima. Um grande abraço, see ya!